Oi amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vocês vão conferir uma lista bem especial que é assim, uma lista de perfumes que eu usei durante os dias que eu passei com o meu namorado né, que ele não mora aqui no Brasil então a gente passeou bastante, fez vários programas super legais que eu mostrei lá no meu Instagram e muita gente me perguntou Nanda, que perfume que você tá usando? E aí, vai passear agora, vai com qual perfume? Então eu separei os perfumes que eu usei e são esses que vocês vão conferir a partir de agora Quer conferir? Então, vem comigo! O primeiro perfume que eu fiquei assim muito na dúvida Ai gente, qual perfume que eu vou esperar Mike no aeroporto? Fiquei numa dúvida, né? Tantos perfumes, tava uma noite quente mas com uma leve brisa então eu também não queria uma coisa muito pá, assim, né? Afinal de contas, tava esperando no aeroporto a gente não ia pra algum, pra nenhum lugar depois que ele chegou de madrugada e aí eu escolhi o Poison Girl na versão de toalete porque é uma saída que ele tem laranja amarga, tem limão verdadeiro siciliano depois ele tem um coração mais floral, com rosas e o fundo dele é aquela coisa deliciosa, paunilhada, amendoada então foi o perfume que eu escolhi e eu acho que eu acertei porque é um perfume que ele é sensual, é gostoso mas ele é na medida ali, não é uma coisa demais, assim ele é sensualzinho, mas ele é um perfume eu acho que é um perfume perfeito, assim pra receber ele com um cheirinho, com um abraço muito bom muito gostoso mas ao mesmo tempo sem deixar sufocar o bichinho, né? sem sufocar o menino, assim, que ele botou os pés aqui é... então foi o Poison Girl versão de toalete foi esse pra passear de dia, eu escolhi alguns eu fui revezando, assim, toda hora eu revezava um deles foi esse aqui o Violet que é um gourmand, abanilhado, delicioso da House of Houts eu fiz perfume da semana aliás, foi perfume da semana que eu fiz com ele muita gente perguntou não, tá esgotado no site da Galnist mas não se preocupem fiquem de olho lá no site da Galnist que vai chegar, tá? é... a House of Houts que está pra entregar porque a Galnist é a única representante autorizada a vender House of Houts então... parece que vai ter mudança de frasco tem algumas novidades aí mas... então a Galnist está esperando a House of Houts mandar o Violet que vale muito a pena é um gourmand delicioso tem uma baunilha muito bem trabalhada tem a resenha aqui pra vocês assistirem aqui no canal então de dia eu escolhi sair com ele com o Violet fez muito sucesso ele é muito bom e eu também não poderia deixar de usar de colocar pra jogo o meu Scandalous não Scandal o Scandalous da In The Box que, como eu já falei aqui algumas vezes eu tenho preferido ele ao próprio Scandal pra mim ele é uma evolução do Scandal não tem jeito eu acho ele mais gostoso apesar de serem bem gêmeos então... assim... foi um perfume também que eu usei de dia usamos pra passear eu acho que foi um perfume que eu usei inclusive no dia da minha visita ao Pão de Açúcar eu estava com ele e durou o dia inteiro e tava um dia... a gente pegou dias bem abafadinhos assim com pouco vento e ele durou teve a performance que eu já esperava porque eu já conheço esse aqui eu já faço entre todos os testes que eu faço é... é um perfume muito bom então até se vocês quiserem aproveitem porque a In The Box tem o estoque termina eles fazem mais é... as informações estão aqui embaixo é um perfume com mel delicioso ele tem um coração que é puro mel mas ele tem caramelo ele tem patichulê ele é uma delícia uma delícia pra quem tá procurando um perfume docinho gostoso e que dure e que tá uma performance excelente usei também um pouquinho um dia eu usei esse pecan aqui da Guioniche que é do é... o Narciso Rodrigues For Her que é um perfume floral então pra dias de calor ele é excelente ele tem rosa e pêssego na saída tem almíscara e âmbar nas notas de coração e nas notas de fundo dele pensando lopatichulê ou oriza então ele é um perfume muito elegante muito gostoso eu já fiz um perfume que se parece com ele que é o da Marroga e o Matarjana Tostana mas na boa quando você experimenta esse aqui sério vale muito a pena esse é o decante de 8ml que vocês encontram lá na Guioniche ele é um perfume com cheiro de rica e poderosa ele é um perfume ao mesmo tempo sensual ele é um perfume que você pode usar em várias ocasiões seja pra ir ao cinema seja pra jantar todas as épocas do ano fez bastante sucesso então eu usei ele um diazinho também Nanda teve algum perfume que você repetiu sim dois perfumes que eu repeti vocês imaginam quem me acompanha lá no Instagram eu respondi um deles foi o Crisca Drama eu usei ele duas noites ai gente esse perfume é maravilhoso sério ai é maravilhoso ele é sensual ele é quente ele é um perfume da maldade pura maldade então eu usei ele por duas vezes ele é um perfume que ele abre frutado tem um coração mais floral mas o fundo dele é completamente doce com baunilha com fava tonka com todas essas notas que a gente ama tem caramelo tem cedro tem patiolioriza tem... enfim na saída ele tem notas bem frutadinhas mas o que predomina é essa coisa da fava tonka do caramelo da baunilha mas ele é muito bem trabalhado ele é muito quente é um perfume pra sair com o namorado né gente vamos combinar ele sem dúvida é um perfume pra sair com o namorado então eu usei ele em uma noite dessas que eu não lembro eu repeti teve um outro dia que eu usei o Ilia Secreto também da Natura que pra mim é essa explosão de fava tonka ai muito bom ele pra mim tem uma coisa uva com fava tonka baunilha ele também de resenha eu já falei ele várias vezes aqui então é claro que ele entrou na minha lista de perfumes pra sair com o namorado usei ele e assim não teve nenhum perfume que ele que ele falaria sabe nenhum perfume que ele ficou meio assim e tal não todos ele gostou muito muito mesmo então o Ilia Secreto foi um que rendeu bastante elogio e o outro que rendeu elogio desde a hora que eu saí de casa até meu porteiro quando eu passei aqui embaixo meu porteiro falou nossa meu Deus dona Fernanda tomou conta do ambiente aqui poxa olha esse é cheiro de perfume fino e portado do bom que era qual? lá no Etrestor né gente esse da Lancome que é o perfume da maldade esse é o perfume maxi de todos que ele tem orquídea baunilha ele é um perfume completamente diferente que gruda no osso no DNA que dá vontade de ficar cheirando fungando abraçando a pessoa esse é um perfume da extrema maldade mas quando eu falo maldade maldade no bom sentido gente é um perfume que eu digo assim que é mais sensual pra uma noite especial e tal né pra você sair com seu marido sair com seu namorado pra aquela noite assim pra comemorar alguma coisa então é um perfume ou até pra um jantar muito especial qualquer coisa que seja especial na sua vida esse perfume é um perfume que seduz realmente é um perfume da sedução por ele ter essas notas tem essa orquídea baunilha ele tem caramelo ele tem uma saída muito gostosa tem resenha dele aqui que aí vocês vão poder acompanhar todo o processo que eu fiz e tudo que eu falei sobre ele mas é um perfume que eu já digo que encanta é e seduz muito ele é extremamente feminino sedutor como são os perfumes da Lancome mas eu acho que esse é imbatível imbatível aí quando eu vim a dormir algumas horas que eu dormi muito pouco nesses dias aí de lazer da gente é infelizmente ele não ficou muito tempo eu usei e comecei a experimentar um perfume que eu vou resenhar em breve pra vocês que é esse de chocolate da Zara olha que bonitinho o cachorrinho carregando uma colherzinha de chocolate aqui atrás tem chocolate cake ele vem inclusive com uma receita de bolo de chocolate é muito fofo e ele tem um cheirinho de chocolate bem suave já usei até bastante dele eu estou testando muito pra vocês e é um perfume da linha infantil digamos ou pra adolescente da Zara por isso que eu nunca tinha encontrado foi uma seguidora que me falou Nanda tem uns perfumes diferentes um com cheiro de chocolate da Zara e eu paguei 49 reais se eu não me engano e ele é um cheiro bem leve assim não é uma coisa muito não esperem dele uma coisa muito forte um aroma muito forte ele é mais que uma colôniazinha bem teenager ou mais pro infantil mesmo com esse cheirinho de chocolate tá então é um perfume que dá pra você sentar o dedo no borrifador sem problemas bem suave ele tem um cheirinho de cacau no fundo bem forte bem gostoso então foi esse aqui que eu usei muitas vezes chegava só pra me trocar pra tomar um banho eu botava esse aqui pra dormir algumas horinhas e já pra ir pra rua de novo tá foi esse aqui tá gostando da lista então se inscreve aqui no canal já ativa o sininho toda semana tem duas resenhas inéditas de perfumes que vocês nunca viram aqui no canal sempre toda semana eu faço o momento guioniste que é com decam ou full size inédito ainda tem o perfume da semana que também é outra fragrância que você nunca viu aqui no canal e além disso eu faço listas de perfumes que nem eu tô fazendo essa agora tem o favoritos do mês que é o favorito do mês eu incluo cosméticos e maquiagens também pra matar a saudade quem sente falta do meu canal antigo que eu falava disso e sempre seis vídeos por semana liberados às onze da manhã de todos isso aqui eu tenho que eleger o La Noite Ressort como perfume que mais assim fez sucesso que mais arrasou que ele mais gostou sem dúvida eu acho que também foi o perfume que eu mais assim me senti segura e poderosa de encontrar meu namorado foi esse aqui ele é muito bom ele é um perfume que ele te apresenta sabe ele chega e fala aqui está a Fernanda Teixeira poderosa maravilhosa você se sente bonita usando esse perfume então se eu tiver que escolher entre todos aqui um deles eu escolho o La Noite Ressort que continua no meu topo da lista e fez muito muito sucesso tá então me contem aí também o perfume que vocês às vezes escolhem quero saber perfume pra sair com o namorado com o marido qual assim vocês ficam na dúvida qual que vocês acabam escolhendo me contem e não deixem de se inscrever tá um beijo pro meu amor um beijo pra vocês aí que estão me assistindo até o próximo vídeo tchau 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 Tchau